Olá meu jovem, esse apartamento é para você, está procurando aqui no Manari, está a 111 metros quadrados de área e duas suítes. A sala bem ampla, com ar-condicionado, piso em madeira, já mostra a cozinha para vocês, o terraço com fechamento em vidro. Eles estão dando uma pintada na fachada, por isso que tem essa tela. Então fechamento em vidro no terraço, sala bem ampla para dois ou até três ambientes, que está configurado como sala de TV, mas você consegue colocar sala de estar ou sala de almoço. Então lavabo, pertinho, aqui da sala. Aqui seria, você pode estar fazendo aqui um escritório, então colocar aí como quarto de brinquedo, uma brinquedoteca. Então agora indo para a parte dos quartos, você tem essa porta aqui para isolar do restante da sala ali. Então primeira suíte, está com bastante armário e tem duas folhas de armário. Persiana Blackout, que você consegue fechar tudo e ficar bem escuro. O banheiro da suíte. Agora vamos entrar aqui na suíte master. Essa suíte está ampliada. Tem bastante armário, ar-condicionado, um painel para você colocar a TV, colocar o modem, bastante iluminação, porta de correr, que você ganha bastante espaço para a suíte. E aqui, além do espelho, você tem estes dois armários, além da lateral aqui também. Banheiro da suíte, com ventilação natural. Agora para finalizar, deixa eu mostrar a cozinha. Aqui também você tem essa porta, né, para isolar. Cozinha aí justa, né, para o tamanho do apartamento, 111 metros. Com janela, que é importante. E aqui a área de serviço com a dispensa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like ou comente abaixo o que você achou do apartamento. Valeu e até a próxima.